Boa noite, durante muito tempo o assunto foi tratado como tabu na sociedade, mas para o centro de valorização da vida o problema deve ser encarado sem preconceito. No programa de hoje nós vamos falar sobre o Setembro Amarelo, mês mundial de prevenção do suicídio, uma campanha que existe desde 2015 com o objetivo de promover o diálogo sobre o tema. Para isso recebemos o médico psiquiatra Matheus Messinger, da Fundação Pública de Saúde de Novo Hamburgo. Também participam do programa as jornalistas Anália Bart, repórter da rádio FM Cultura, Maurem Xavier, chefe de reportagem do jornal Correio do Povo e Lisiane Eberle, coordenadora do Centro de Valorização da Vida de Porto Alegre. Doutor Matheus, muito boa noite, obrigado pela presença aqui no programa. Boa noite, obrigado, Vitor, uma alegria ter aqui. Doutor Matheus, queria começar falando um pouco sobre a questão da prevenção, mas a partir... para prevenir é preciso identificar sintomas, né? O Brasil é o país do futebol, é o país do carnaval, é o país da população alegre. Mas os dados, infelizmente, sobre esse tipo de... essas doenças, eles vêm aumentando, né? No Brasil... o Brasil é considerado hoje um dos países mais ansiosos do mundo, né? Então, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre o antes, né? Os sintomas, né? Essa questão da ansiedade, a questão da depressão que vem antes, como é que... como é que é possível as pessoas... a que as pessoas devem estarem atentas, né? De fato. Ué, Vitor, realmente, assim, quem lida com a prática, com as pessoas que vêm a ter transtornos psiquiátricos, está acostumado a ver as situações chegando, né? Em diferentes estágios. Então, é muito importante o pessoal ter em mente, né? Que o suicídio é a ponta onde a gravidade maior já foi alcançada e se tem um... um elemento de alto risco, muitas vezes irreversível. Então, todas as ações que possam ser empreendidas para evitar a chegada nesse... nesse nível, são... são importantes, são muito bem-vindas, né? Tanto que, quando a gente vai pautar a questão da prevenção, um ponto muito delicado é aquela busca mais inicial, aquela busca onde a pessoa já sofre, já vivencia um prejuízo objetivo da sua vida, das suas capacidades, mas ainda não chegou no momento de pensar em alguma coisa mais radical, uma ideia de não querer mais viver, enfim, que pudessem começar também a sentir a possibilidade de uma busca de ajuda ou de auxiliar quem conhece e que se encontra numa situação assim, né? O avanço do quadro, de fato, vai fazer com que muitas pessoas cheguem na hora da crise e possam ser muito ajudadas por... e existem muitas iniciativas importantes, né? Mas colocando, como tu perguntaste, essa situação de ansiedade e depressão, ela se mostra surpreendentemente, até se for pensar em cultura brasileira, né? É muito prevalente aqui no nosso país, né? A gente estaria falando do evento suicídio em si, já entre os 10 mais do mundo, né? Tendo um volume importante, até se acredita bastante subnotificado. Porque sendo o suicídio um objeto de notificação, a gente precisaria ter, quanto mais claro possível, o número de ocorrências. E isso se sabe que muitas vezes se perde no caminho. Teríamos, ainda assim, um número bastante expressivo de perdas de pessoas aqui no Brasil. E esse é um assunto que, graças a uma iniciativa muito importante, como essa do Setembro Amarelo, vem se podendo falar mais. Em relação a essa questão, aproveitando o gancho, de poder falar na sociedade, a mídia acaba exercendo um papel fundamental e sempre teve, né? Um tabu, um silenciamento dentro das redações, para evitar o efeito Werther de acabar provocando outros casos. Tem se melhorado muito nesse sentido, falado de uma maneira mais qualificada, mas ainda a gente ainda precisa avançar muito em relação à imprensa. Como é que o senhor vê esse papel que a mídia pode colaborar nesse processo de prevenção? É, eu acho que os slogans que são usados no Setembro Amarelo são bastante importantes para se compreender como é a natureza do processo, né? Um exemplo, aquele slogan do Hospital de Clínicas Escolha Continuar, ou outros slogans que trabalham muito com a questão de falha, né? Não guarde o sentimento ligado a isso. A mídia, ela pode gerar, assim como gera, às vezes, dificuldades, por conta desse efeito Werther, né? As pessoas que estão nas suas vidas sofrendo e se identificam com alguma pessoa que está em uma situação suicida ou acaba cometendo suicídio, pode ser um facilitador de muitos episódios. E, às vezes, é uma onda de episódios que se segue quando a pessoa tem celebridade. Enfim, isso é um problema para a mídia, né? Mas dá para se facilitar também que se identifique com pessoas, muitas vezes em personagens ou cenários onde as pessoas se veem podendo encontrar uma saída. Elas estão isoladas, né? A depressão, a gente pode falar um pouco mais, seria o fator isolado, assim, dentre os transtornos psiquiátricos, o que mais tem a ocorrência de suicídio dentro do quadro, né? Ela é uma doença que tende a isolar a pessoa, que tende a deixar ela prisioneira dentro de um quadro em que ela tem crenças, né? E sofrimentos próprios dela e ela já não compartilha. Então, isso vai avançando. Se a pessoa tem acesso pela mídia a algo com o qual ela se identifique, isso seria bastante interessante para abrir. E também, em termos de mídia, eu acrescentaria a internet um papel importante que também tem de acessar no dia a dia das pessoas as aberturas que se possa dar para esse assunto, né? As aberturas na internet, mas também tem a questão, você está falando da questão da depressão que leva ao isolamento, e aí a gente fala sobre o adolescente que fica isolado na frente do computador. E sobre a imprensa é muito importante a gente falar, se informar sobre o suicídio, mas nada como falar sobre o suicídio com a família. Então, como é que a família lida com isso, com o seu adolescente na frente do computador, não sabendo se está triste, se está chateado, se está deprimido? De fato, a questão do computador, ela tem essa complexidade, né? Seria um ótimo instrumento para o próprio desenvolvimento desse adolescente, mas quando se alia a isso, um dos principais fatores de risco para um desfecho de suicídio, que é o vínculo social prejudicado, que é aquelas relações familiares de apoio, de segurança, vão se perdendo em detrimento de jogos e uma imersão no universo da internet, vai se tendo aqueles efeitos problemáticos, onde se navega, se vai ao lado prejudicial da internet. A gente convidaria nessa hora, né? Claro que os pais estarem mais presentes, estarem participando do que se vivencia no coletivo desse filho, no coletivo físico dos colegas, no que se troca em redes sociais e onde ele vai com a rede. Até porque os lugares podem ser já um indício de que ele não está bem emocionalmente, que possa ser ajudado a tempo. Mas, infelizmente, isso também nesse cenário de fluidez que se gerou com o advento das mídias, muitas vezes parece que a distração aumentou muito e esse é um chamado até, talvez associado àquele chamado que se tem feito de pais ao celular e distração. Doutor, o senhor falou há pouco sobre a questão das celebridades. Eu queria aproveitar o gancho também para... Tivemos ontem, que repercutiu muito na imprensa, nos principais jornais brasileiros, o lançamento da autobiografia de uma cidadã gaúcha, ilustre, Gisele Bint, enfim, que todo mundo conhece, que está lançando, que nessa sua autobiografia, ela fala sobre o problema dela, que ela teve aos 23 anos, no auge da carreira de modelo, o problema de síndrome do pânico e do pensamento suicida presente, constante. Enfim, até que ponto também é importante que pessoas que são celebridades falem sobre isso para o público geral, para que as pessoas saibam que, enfim, isso é um tipo de problema que pode acometer qualquer um. Isso é muito importante. Eu tenho visto, assim, que livros têm saído sobre pessoas contando sua experiência. E aí, isso enriquece muito pelo próprio teor subjetivo da psiquiatria, né? Pessoas que conseguem utilizar novos recursos de contar uma história com a qual as outras pessoas possam se identificar. Isso é muito bem-vindo. Aí a gente teria, até aproveitando esse ponto, né, Vitor, que enquadrar o que o suicídio vai ser. Existem defesas de que ele é uma entidade bastante isolada. Assim, ele pode ser estudado à parte e isso seria muito bem-vindo. Mas o que se tem hoje, enquanto cenário psiquiátrico, é que o suicídio vai ser a consequência de doenças mentais em geral, porque se sabe que o suicídio, ele, 90% deles tem uma tipificação de transtorno mental. Se poderia colocar ele em um transtorno mental. E 10% que restam são uma indefinição e de alguns também são. Então, o melhor meio de se evitar o desfecho trágico vai ser tentar ver quem está precisando e começar a dar uma ajuda para essas pessoas que estão precisando. E esse querer ser ajudado, ele entra num mito, numa espécie de... É um entendimento que se tem de que eu encontrar com um psiquiatra, ou é coisa de louco, é uma fraqueza. Ou é, então, deixar-se sedar. A gente conhece essas realidades e isso impede, muitas vezes, a busca de uma ajuda. E essa ajuda, hoje em dia, do ponto de vista da medicação, é uma ajuda bastante tranquila, diria assim. Os medicamentos se integram tranquilamente a uma rotina de vida produtiva. E quando são necessários, que muitas vezes nem são. As pessoas, às vezes, já imaginam o esterótipo da grande quantidade de medicações. O trabalho psiquiátrico, normalmente, ele vai se voltar a uma abordagem que pegue primeiro pelo processo psicoterápico, ou então um apoio mais objetivo. E se a pessoa realmente perde as forças e não consegue sair de um círculo onde ela está se prejudicando, vai sendo resgatado as forças através de recursos outros, como medicação e algumas outras ferramentas. Essas medicações também são colocadas por um período de tempo. Então, se pensa que há uma construção durante o tempo de tratamento em que a pessoa também pode se apropriar do mal que lhe acomete, dizer assim, eu acho que eu preciso entender o que se passa comigo e vou mudar na minha vida o que precisa ser mudado. E essa reação vem a partir de um vínculo. Que essa é uma coisa que eu acho muito importante. Os profissionais da área de saúde mental, eles têm sempre essa tendência de vincular. Assim como a Lise e a NCVV, a gente tenta criar um vínculo nem que rapidamente, nem que muito pequeno, mas suficiente para a pessoa querer continuar, porque a solidão é absoluta e o desespero é imensurável. Uma grande questão que a gente tem que respeitar é eu não tenho ideia de quanto você está sofrendo, mas eu estou aqui. É uma situação e que pode muitas vezes ser um processo muito trabalhoso para um profissional de saúde mental postergar o que vai acontecer e ainda o suicídio no final. Mas a gente vai junto até onde puder ir. Porque se não se criam essas divisões do tudo ou nada, isso de nada ajuda. Mas a gente pode prosseguir. Quer dizer, dos quadros psiquiátricos que eu estava descrevendo, a gente vai ter a maioria com transtornos de humor. E aí tem os transtornos de humor unipolares e bipolares, para o público conhecer. Todos ficam depressivos, mas os unipolares basicamente voltam ao normal, caem, voltam e ficam numa situação às vezes crônica nesse sentido. E os bipolares, eles pegam uma outra forma de tratamento, que precisa evitar consequências de oscilações para cima, estados mistos, que cursa bastante com impulsividade. E o outro transtorno que é muito prevalente é o uso de substâncias. Então, a gente tem, somando esses aqui que eu citei agora, 60% de todos os transtornos mentais que antecedem o suicídio. E entram também a esquizofrenia, que é um quadro de uma angústia absurda. A instalação do quadro intensa, a presença de alucinações comandando, e os transtornos de personalidade acompanham nessa sequência. Eu queria trazer essa estatística para que as pessoas também pudessem entender que, na verdade, a gente pode, sem muita dificuldade, já compreender qual é o tipo de natureza de problema que uma pessoa tem em casa. Quando está vivendo ali, a vida está começando a não funcionar. Existe algo que não é mais como era, é um estranhamento. Os transtornos de ansiedade, eles são muito restritivos. E no grau de crise, eles podem também induzir alguém na sua vulnerabilidade, é um ato mais desesperado. Que é uma... como são próprios os transtornos assim. É uma tragédia pelo próprio fato de que minutos depois não faria de modo algum isso. Falando nisso que o doutor disse, né, a desesperança, o desespero. Muitas pessoas que ligam para o CVV, que o número é 188 e é gratuito, eles ligam com esse desespero, com essa desesperança, com a solidão. E muitos deles verbalizam isso. Eles falam assim, olha, eu estou ligando agora para vocês e assim que eu desligar, eu vou me matar. Eles falam assim, nesse momento, o voluntário precisa se munir de todo o seu acolhimento. O seu tom de voz precisa ser acolhedor. Ele precisa compreender que essa pessoa está no nível, né, naquele nível, assim, de acabar... Não com a vida, ele quer acabar com a dor, né, e ele não sabe como acabar com a dor, então ele diz que ele quer acabar com a vida. E muitas vezes, nessa conversa que inicia com uma pessoa desesperada, com uma pessoa sem esperança, solitária, sem ver um sentido na vida, ela precisa falar daquilo, né. E essa ligação não tem hora para acabar. É o tempo que a pessoa que está do outro lado precisa para se sentir melhor. E muitas vezes, o que é muito gratificante para o voluntário, quando essa ligação termina, e eles falam assim, e isso dói, sabe, porque nós somos todos humanos, e isso deveria ser parte do nosso dia a dia, dar esse acolhimento para a pessoa, né. Mas aí no fim ela fala assim, hoje eu não vou me matar, porque você me ouviu e me entendeu, então por hoje eu vou ficar aqui, né. Pode ser que amanhã ela sinta de novo essa vontade de falar, mas ele pode desabafar, né, se ele puder, se ele quiser, e se ele for acolhido. E que no nosso dia a dia de hoje, como a gente falou aqui, tem muita correria, que as pessoas não se olham, as pessoas não têm tempo, né, para ouvir. A gente já pergunta assim, oi, tudo bem? E sai correndo, né. Vai que ele me diga que não está bem, e eu não vou parar para ouvir, né. Então já digo que está tudo bem, né, e saio. Então é essa a importância de olhar, da pessoa estar tratada com a medicação certa, é importante, né, porque se o doutor pode falar depois, né, que às vezes a dosagem não está muito certa, ela pensa que está tudo errado, que não vai ficar nunca boa, né. Então é importante se dizer isso, né, também. Tem uma, desculpa, tem uma questão, até aproveitando esse gancho do falar, né, que há muitos estudiosos que defendem que o suicídio, ele acaba sendo um ato de comunicação, de uma manifestação, independentemente de qual que a pessoa gostaria de falar. E realmente hoje, como é mais difícil o mundo virtual e da frente do computador, onde todas as ilusões aparentam ser uma coisa, e fora daquela tela, são completamente diferentes. É verdade. E essa própria questão do estigma que tem tanto de quem comete como de quem pensa e quer falar sobre isso ainda é mais difícil. A gente viu, por exemplo, a mídia ajudou, tentou colaborar, acredito, dentro do processo, o ano passado, envolvendo o seriado, aquele desafio da Baleia Azul, estimulando os pais e várias escolas durante todo o ano, e até nesse repetiram, várias ações para tentar atingir os jovens, que é o grupo atualmente mais preocupante. Tentar quebrar essas barreiras e permitir a comunicação, acho que é a principal ponte para a prevenção, doutor. Ajudando. Bom, então, acho que é central. Por cima, pessoas, faz com que elas se sintam participando de alguma coisa que se conjuga entre elas, na verdade. Porque, se for pensar, o que é o pensamento, aquela ideia inicial de suicídio, ela é praticamente presente de modo geral, um momento ou outro da vida. Uma situação adversa que se apresenta. As coisas vão se construindo progressivamente. Então, também é importante ter esse entendimento que o pensar em suicídio, em não mais viver, não desistir. Ah, seria melhor estar morto, enfim. A construção, até ela chegar numa ideia de querer morrer, ela já vai algum tempo. Ali, ela ainda passa por uma outra etapa, onde se pode pensar em um plano de fazer algo, de fato, contra a sua vida. E aí, a gente vai tendo mais uma outra etapa, e essas etapas dava algum tempo, às vezes, tá? Em que a pessoa vai fazer uma tentativa, de fato, de suicídio. Algumas vezes é uma tentativa leve, uma tentativa algo dramática, que algumas pessoas tendem a dizer, chamando a atenção, mas há um sério risco em pensar que chamar a atenção por esse mecanismo é algo normal. E, então, chegaríamos, dentre os que tentam, a uma consumação de um suicídio, né? Você sabe que, estatisticamente, os homens têm crescido muito na estatística de suicídio, pelo próprio fato da eficiência que eles utilizam na hora da conclusão, eles tendem a ser mais, tendem a tentar menos, muito menos do que as mulheres, e efetivar muito mais. Mas existe, na estatística geral, um estudo de Campinas, mostra que, para vocês terem uma ideia, em termos de vida, para a gente pensar que uma pessoa em crise não está só, né? A cada 100 pessoas, ao longo da sua vida, 17 têm um pensamento suicídio importante, assim. Cinco vão fazer um plano, três vão tentar e uma vai conseguir. Exatamente. Doutora, a gente fala muito também nessa questão do jovem, né? Do quanto ele também está mais a perigo de cometer suicídio, de pensar, de tentativas e de concretizar. Mesmo porque, assim, digamos, ele não tem os anticorpos emocionais para enfrentar certas durezas da vida, que ele vai aprendendo no caminho dele, né? E aí, também, ele vai se fortalecendo. A gente fala pouco sobre o suicídio na terceira idade. Pior, na quarta idade, porque o Brasil está longevo, a população está ficando longeva. Então, nós já temos a terceira idade, que é dos 60 aos 80 anos, e depois nós temos o pessoal dos 80, que vai embora, né? E aí, essa faixa etária, a partir dos 80, também, que já perdeu a sua autonomia, a sua mobilidade física, já foi institucionalizado, porque acabou numa instituição, numa casa geriátrica. Ou seja, os parentes passaram, né? A relegar todos os cuidados para uma instituição. Então, tem situações, assim, que ele se vê realmente desamparado. E no Brasil é forte isso. E a gente pouco fala sobre o suicídio na terceira e na quarta idade. É muito importante isso. Cresceu os eventos suicidas a partir da terceira idade, enfim, e quarta, né? Eles têm chamado muito a atenção. Houve um gráfico bem definido de dois pontos, em que os jovens tiveram disparo e também os idosos, né? E isso deve acompanhar essas mudanças do estilo de vida do idoso e essas mudanças também de posicionamento da família. Eu pegaria até por esse aspecto, assim, a gente tem altos e baixos, algumas vezes muda isso, mas existe, sim, essa tendência com os idosos de se ter que resgatar o valor que eles têm, né? Quando a gente tenta trabalhar com famílias e integrar os membros de uma família e conseguir colocar para essas pessoas, assim, como pode ser enriquecedor estar com as pessoas mais antigas da família que também têm muita experiência para trocar, né? A gente resgata vínculos, resgata uma riqueza que anda se perdendo, né? Que são todas as coisas que elas podem ensinar e colaborar naquilo que vem para os jovens agora. Esse convite parece que parou de ser feito, assim. Parece que as novidades são mais importantes agora. E eu acredito que a gente também tem, com esse ponto deles, estarem sentindo um certo desespero e um deslocamento da posição que eles antes ocupavam nas famílias, que era de ser referencial, que era de ser consultados, né? E não só alguém que sofre por dores e etc. Eu acredito que a gente poderia aproveitar esses andamentos para já questionar também isso, que houve nessa mudança que os últimos 30 anos têm mostrado, porque os últimos 30, 25 anos mostraram 30% de aumento de suicídios nas taxas, que são taxas medidas dentro de um número de 100 mil pessoas ano, no mundo todo. Então, os dados da OMS estão dando indicadores de aumento constante na proporção de pessoas, né? O número absoluto, enfim, dispara, né? E se pode dizer que algo está acontecendo nesses últimos 25 anos que também fere esses papéis e esses lugares dentro das famílias. No caso dos adolescentes, a coisa foi criando uma atmosfera que chegava nesses aspectos das automotilações e muitas vezes coletivas, assim. Onde são ondas no colégio, né? Ondas de amigos, enfim, amigas. E ondas de internet com jogos. A gente pode dizer que existe uma... Isso a gente chamaria de para-suicídio. Quer dizer, não é necessariamente a pessoa que está se cortando e já vislumbra suicídio. Ela está fazendo testes, né? Isso também se vê em questão de trânsito perigoso. Outras condutas que são como descuidadas, assim, de pessoas que já não estão bem, mas que vão facilitando, né? Isso é uma coisa que fica um pouco fora da estatística. E no caso do idoso, a gente vê muito frequentemente, para citar aqui, descaso com o seu tratamento clínico, né? Muitas vezes eles também já não se preocupam muito mais, talvez por esse desânimo que está batendo neles. E tem outro fator também muito, que dificulta muito a situação do idoso no Brasil, é que a população toda, e existe um estímulo, né? Porque as pessoas vivam mais, os programas, vamos viver mais com 10, vamos chegar aos 100 anos. E aí se pergunta, mas tá, mas e as políticas públicas? No Brasil nós temos políticas públicas eficientes? Nós temos uma sociedade, uma família voltada para o cuidado com o idoso? Uma coisa é certa. O idoso, quando ele se sente que ele não está sendo útil na sua família, ou ele não consegue mais trabalhar, ou ele está surdo, então ele não consegue falar, não consegue ouvir, ele fica se sentindo mal. Ele fica pensando, poxa, o que eu ainda estou fazendo aqui? E isso é uma coisa que a gente ouve seguido, assim, do idoso que está com tristeza, né? Ou desesperançado. Quanto aos jovens, está acontecendo agora, ultimamente, isso que o doutor falou de automutilação, e é uma coisa que tem preocupado muito, assim, os professores nas escolas, os pais, os seus filhos, né? Porque ninguém consegue entender muito esse fenômeno, né? Entre aspas, que está acontecendo. Então, se a gente, a gente vai muito em escolas, né? As escolas chamam para ter uma conversa e não se sabe o que fazer. Então, muitos dizem assim, não, mas quando eu me corto, assim, alivia a minha dor, a minha dor. Mas ele não consegue falar sobre essa dor, ele não sabe dizer o que é isso. E não, aí uma professora perguntou, o que a gente pode fazer para melhorar isso na escola? Eu falei assim, eu acho que falar sobre sentimentos, né? Começar por aí, fazer uma reunião, hoje vamos falar do que a gente sente. O que eu sinto quando aquele meu colega me faz um bullying? Por que eu fico triste? O que isso me afeta? Para que eles consigam falar do que está doendo e um compreender o outro e, quem sabe, assim, tornar mais fraterno, né? O espaço da escola, que é um espaço que traz tanto sofrimento hoje para os jovens, né? Isso é uma coisa que nós, na geração mais velha, um pouquinho, vamos ter que estudar com muito carinho, né? Sobre isso. Por que o jovem está fazendo isso consigo? Qual é a dor que ele traz, que ele não consegue pôr para fora? Doutor Matheus, eu vou pedir licença. Frente a Frente vai um breve intervalo. Nós já voltamos? Frente a Frente está de volta, hoje falando com o médico psiquiatra Matheus Messinger sobre a campanha do setembro, amarelo, campanha de prevenção ao suicídio. Doutor Matheus, a gente estava conversando aqui no intervalo a respeito dessa questão, para ficar claro, né? Para também ver quem está ouvindo para os pais, enfim, os sinais claros e evidentes da pessoa que realmente vai cometer o suicídio são mais comportamentais ou quando a pessoa expressa aquela vontade, aquela pessoa que diz, eu vou me matar, eu vou me... Quais são os sinais mais críticos, né? Para que os pais ou familiares devam estar atentos? Bom, é uma pessoa mudando, né? Algo há de estranho. Ela ser alguém que fala ou que mostra por sinais, isso é muito do tipo de cada um. Pode ser que... Pode ser uma linguagem igualmente eficiente, né? Mas aquela que fala não perde em importância, em relevância por estar falando, que é um mito que se cria, né? Porque aquele pedido de ajuda está acontecendo, né? Até a gente pode imaginar que ele acontece no primeiro momento com pessoas do círculo mais próximo, mas ele continua acontecendo quando está diante do psiquiatra. Isso não é uma coisa que mude quando a pessoa chega ao psiquiatra. O que pode acontecer é que a família segue achando que não tem muita importância quando está diante do psiquiatra, né? Isso é uma pena, claro. Mas é compreensível o entendimento que a família vai ter disso e que precisa ser também trabalhado, assim. Tem que conseguir entender, às vezes, as raízes culturais, as próprias existências desses tipos de sintomas no grupo familiar que deixam aquelas coisas que são tão visíveis para uma pessoa de fora, às vezes, algo pouco percebido na família. E a pessoa vai chegar a uma crise e muitas vezes a família até tem outros eventos suicídios, das outras pessoas e isso segue como uma espécie de coisa, assim, fechada, intocada, não falada, né? Essas pessoas tendem a dar sinais, pegando, por exemplo, isso. Sinais de que estão mudando a sua rotina na direção de alguma coisa que não soa bem, né? Um preparativo, uma certa despedida nos comentários, ainda mais alguém que a família sabe que tem alguns motivos para chegar num entendimento como esse. Está perdendo algo importante da sua vida, está vivenciando uma doença restritiva, poderia, talvez, viver uma crise financeira. Os suicídios, eles têm, algumas vezes, ligação com aspectos de honra, né? Aspectos, assim, de vaidade pessoal, que fica ferida por algum ponto, ou uma ruptura de um relacionamento que era considerado, digamos, muito importante, fundamental, a perda de uma pessoa da família, um pai, uma mãe, que também era uma referência muito séria, muito importante, gera, naturalmente, um período de instabilidade para essa pessoa. E se a situação já não vem bem ali, a construção até um ato suicida pode ser muito rápida, pode ser um impulso. Isso leva, inclusive, a várias atitudes que são tomadas, né? Existem shoppings e fóruns e lugares, assim, onde certas coisas, foi necessário colocar certos impeditivos para os impulsos suicídios que acontecem lá e outros lugares, assim, que até por serem bonitos, se tornam lugares icônicos, assim, de realização de suicídio, né? Existem a descrição da Golden Gate Bridge, né? São Francisco, mas é um desses, e que era uma ponte feita para ser a prova de suicídios, né? A gente tem, assim, é uma coisa muito impressionante, mas também se sabe que, estatisticamente, se consegue baixar bastante os índices de suicídio quando se consegue entrar com políticas de prevenção efetivas, assim, em três níveis. O primeiro é no geral. Pega e coloca para a população, ó, suicídio existe, suicídio realmente é algo que pode estar acontecendo ao teu lado, prestes a, no teu colega de trabalho, no teu familiar, não precisa fazer nenhum alarme, só esteja um pouco mais ciente de como a pessoa está se sentindo e tal. Isso vai bem. Dali se pode fazer uma prospecção para quem é mais público, ao qual se destina a mensagem, né? Aquele momento, pessoas que já se distinguiram por não estar bem. E no terceiro momento, aquelas ações feitas para as pessoas que já têm um histórico ou uma situação bem propensa a ter. Todos esses degraus diminuem historicamente bastante o número de suicídios que acabam acontecendo, né? Então, a gente pegaria assim, né? Esse evento de fala, não fala, mostra, não mostra, estar atento, vivenciar a realidade da família. Muitas vezes, esse familiar que está do lado, ele também, ele pode estar se esforçando para compreender e não conseguir. Ele pode ter que falar com outros familiares para... Vocês não estão achando isso também? Ah, mas ele não aceita. Vamos falar com ele juntos, então. Ou ela, né? E começar a trazer uma coisa de fazer desse sofrimento, que é dar a uma pessoa o sofrimento do grupo. Nós sofremos juntos. Nós estamos aqui contigo, a gente também não quer que isso prossiga. Essas pontes que vão se fazendo, simulam muito também aquilo que o CVV vai fazer no momento crítico. E que também são atos heróicos que vale dar, feitos pela polícia e bombeiros e outras pessoas que estão no fronte de atendimento da pessoa, na parede, no parapeito e outras situações. Que faz toda a diferença. O senhor está falando da questão dos sinais, né? Também tem, pela classe médica, alguns grupos, não seriam grupos de risco, mas seriam grupos mais sensíveis. Nós até citamos alguns, a questão dos adolescentes, olhando faixa etária. Mas tem outras situações que também podem tornar mais propícias. Como é que o senhor apontaria, pelo menos, alguns desses, para quem está vendo em casa e está pensando sobre isso? Eu acho que o eixo principal, assim, é que a gente precisa pensar, por que o suicídio é tão crítico? Por que ele é uma coisa, ele é tão, ele é um drama tão grande que, inclusive, as pessoas mal conseguem falar sobre ele? O suicídio, ele geralmente gera uma onda de culpa e de silêncio. Ele geralmente, como que apaga as luzes, assim. Esse evento suicida, ele tem essa característica já historicamente, assim. Então, a gente desencavar isso, mostra muito de sofrimentos e coisas que não são faladas, né? Por que e como as coisas vão acontecendo, assim, né? Nesses, no andamento de uma vida, uma pessoa que vai vir a terminar com ela por suicídio, ele está, se pode pensar assim, cometendo o que pode se dizer um grande desperdício. Porque aquela vida, aquela uma, é uma vida singular com toda uma história já vivida e por viver, na continuidade daquela vida. Quando a gente pensa sobre a pessoa já não estar bem, 90% não tem saúde mental anteriormente, mais de 90%, essa pessoa já não vinha podendo ser quem ela é. Essa busca de uma expressão melhor de quem ela é, porque ela está submetida a certas coisas restritivas, dentro dela, fora dela. Fica um convite importante de ela conseguir já perceber que, muitas vezes, aquilo que já vem acontecendo há muito tempo é ela estar desanimando de se realizar, de se fazer plenamente apresentada para o mundo em torno. São pessoas que podem ter coisas encantadoras, coisas muito cativantes, coisas que ela mesma não aceita, não pôs para fora ainda. Não tem, né? E que tornam muito singular o processo de cada um, mas, ao mesmo tempo, a gente tem que falar em coletivo, né? O tratamento, aquele que vai começar lá no começo, ele já pega aquela pessoa dizendo, pô, mas eu não consigo sair disso. Eu sou incapaz, eu não consigo fazer, eu não consigo alcançar aquela promoção, eu não consigo alcançar aquele sucesso que eu queria em determinadas coisas, né? A pessoa já vai se entrando em confusão e vai começando a se sentir desajustada, vai começando a sofrer uma coisa progressiva nesse sentido. E, às vezes, ela usa recursos diversos, como, por exemplo, a questão da ansiedade, de fazer as coisas aos atropelos e vai começando a ficar ansiosa, tensa. Isso já é um quadro psiquiátrico, tá? Que é um quadro que é muito frequente, sobretudo nessas jornadas extensas de trabalho, ou trabalho-casa, preocupações financeiras. As pessoas vão entrando em uma onda que seria um conjunto, assim, que eu acho que vale citar aqui, que é o transtorno de ansiedade generalizada. Essa ansiedade, ela está associada a pessoas que até estão realizando muita coisa na vida. Vão ficando submetidas a uma preocupação intensa, tensionando a musculatura, vão começando a ter prejuízo físico, descarrega lá no estômago, na pele, cai cabelo e sobe pressão, vai parar em mil médicos, vão fazer todos os exames. Até para mim é mais fácil, porque eu ia pedir alguns, eles já estão todos feitos, né? Quando chegam para mim. E aí a pessoa chega para mim, não, porque tem isso. Porque até ali ela estava procurando outros médicos. Mas ela já estava, assim, sem prazer nenhum com as coisas da vida. Só faltava completar o pacote para chegar na depressão e chegou. Aí ela chegou para mim. E esse aspecto a gente vai revertendo. Vamos lá, vamos correr atrás de toda a onda. Para quê? Para descobrir a pessoa que está debaixo da doença. E é uma grande pena quando, antes mesmo, a gente fala da perda daquela uma pessoa, que é pai, que é filho, que é irmão, que tem... Um estudo britânico mostra que as perdas, a contabilidade de um suicídio, da pessoa que produziria e não produz, das pessoas em torno, e todo o impacto que aquilo tem na sociedade, se fosse investir pesado em prevenção, ainda assim seria um décimo do prejuízo. Nos números financeiros. Essas pessoas, elas precisam ser convidadas a ser quem são, vamos dizer assim, né? Desde lá no comecinho, um pouco mais. Isso é um processo que eu convidaria daí as famílias a olharem com atenção e lembrar que mais importante do que usar ou não usar uma medicação, ter ou não ter um diagnóstico, porque fica aquela coisa do mal-estar. O diagnóstico, para mim, isso é um alívio. Ah, então é isso que eu tenho. Ah, que bom, quer dizer que tu tem início, meio e fim. Que maravilha. Outras pessoas, ah, eu, eu, isso, então eu tenho isso há 20 anos. Quer dizer, como é que eu sou saudável? Eu não tenho ideia ainda. Eu só sei ser ansioso, só sei ser depressivo, depressivo, vivendo assim, abaixo, né, da sua capacidade. E quando isso é conjugado pelas pessoas da família, isso é quase um pacto, assim. Então, essa é a parte que eu acho importante falar, que antecede os degraus que chegam no suicídio. E tudo que se puder fazer, no sentido de prevenir o suicídio, é ganho para a família. Todas as conversas que não se tem, as refeições juntos, aquela risada junto, aquele momento em que se vai ter uma lembrança junto. Isso tudo é antídoto para o suicídio. Previne, consolida uma pessoa que tem o que perder quando estiver na hora decisiva. O senhor falou em dois pontos importantes, né, como métodos de prevenção. A pessoa ter a família aberta, se não tem a família, tem os amigos, tem uma rede, né, de emocional, de apoio. E a outra coisa também que é para a gente desromantizar, ou não sei se seria essa a expressão, tirar o romance da questão de que, ai, meu Deus, eu sou triste, eu estou ansioso por algum motivo que eu não entendo, quando, na verdade, se ela procurar um tratamento, um apoio psiquiátrico, um apoio de um especialista, uma medicação adequada, ela vai perceber que o cérebro dela também vai ser conduzido para uma situação de bem-estar. E já há uma grande modificação nisso, né, essa rede de apoio e essa procura, essa busca por ajuda especializada médica. Para muitos, os amigos são a grande salvação ali, né. Na verdade, é isso aí, a gente pode construir as ligações e o depressivo que chega, muitas vezes, isolado, o trabalho é de construção. Vamos lá, vamos enriquecer essa vida, né. Esse aspecto que estava falando, realmente me fez lembrar algumas coisas que a gente trabalha no dia a dia, assim, né, que são esses mitos do estar fazendo um tratamento, essas coisas que eu estava lembrando agora. Essa busca de uma ajuda, de um auxílio, ela vai realmente fazer as forças voltarem, né. A pessoa não está conseguindo vencer a dificuldade. A vida está ali, não é o remédio que vai resolver a vida. Mas existe esse mito de que a medicação cria uma nova pessoa, né. A medicação não tem esse poder. A medicação, e aí vem as diferentes possibilidades de medicação, mais antigas, mais novas, mais efeito colateral, menos. É muito particular a forma como cada um vai se adaptar ao seu remédio. Mas não cria ninguém. Muito antes, vai fazer com que venha à tona capacidade para a resolução dos seus problemas ao entorno. A força que não estava aí está de volta. Um bom exemplo disso é a fobia social. A pessoa não conseguia falar em público. A vida dela era um desviar constante das coisas de maior expressão. O medicamento tira dela isso. Todo mundo passa a conhecer aquela pessoa. Às vezes é divertida, é criativa, está lá, pum, desponta. Medicamento. O que ela faz? Ela descobre que ela é capaz. Ela descobre que a vida tinha uma opção. Duas. 20, que ela nunca tinha testado, porque ela não achava que podia. Então, a medicação vai mostrar para ela. Ela vai entender que ela sabe ser assim. E ela, depois que arrume os jeitos, aí é um outro processo de não deixar de ser assim. Doutor, eu só queria pegar um gancho do que a Maureen falou antes a respeito dos grupos de risco. Trazer também para o debate um tema que é bastante sensível para o nosso Estado. Eu acho que quando se fala muito em suicídio, se pensa muito em público urbano. Mas o Rio Grande do Sul, ele foi colonizado por agricultores que vieram, principalmente na segunda metade da colonização, italianos, alemães, que vieram para trabalhar, fazer sua vida. E o suicídio nesse público, ele é tão presente que existe um termo específico cunhado no interior do Estado para se falar de suicídio, que não se fala que a pessoa se suicidou, a pessoa foi ao galho. É esse termo que se usa. O fulano foi ao galho. Nós temos a colônia alemã, no Vale do Rio Pardo, a Escola de Saúde Pública do Rio Grande do Sul, ela tem um estudo muito forte sobre isso, sobre a questão do suicídio entre fumicultores. Inclusive, o suicídio, existe uma coisa, que é o suicídio hereditário. O avô se suicidou, o pai se suicidou, o filho, todos os homens chefes de família se suicidam. Qual a explicação para isso, doutor? Bom, somam-se muitos fatores e não são pouca coisa os fatores já presentes na genética, na tendência à depressão, mesmo pelo ponto de vista endógeno, que a gente chama. É uma depressão que já se origina na química cerebral, não vem de ter sofrido baques na vida. Mas também as culturas que se criam nesses cenários de isolamento, onde as populações rurais ficam um pouco mais restritas nos seus ambientes. E essas coisas de familiares que já fizeram, podem também ser tomadas como um caminho a ser, assim, uma opção, uma opção. E essa opção vai estar ali presente, quando um momento muito difícil chegar, né? É como se a gente tivesse que vacinar pessoas que vêm de ambientes assim, né? Eu sei que já existe uma grande inclinação. Vamos falar sobre isso antes que ela acabe se apresentando para ti, né? E, realmente, se for fazer um paralelo entre o que temos de mapeado das regiões de colonização alemã, italiana, no nosso estado, e a Europa mesmo, os países, Alemanha, Itália, a gente tem uma semelhança muito grande entre os índices desses países. Então, se pode dizer assim, mudou muita coisa entre os que estavam lá, os que vieram para cá, mas se segue tendo fortes inclinações. E, inclusive, esse método de enforcamento é o mais frequente, realmente, disparado, assim, né? Essa questão, a gente está quase fazendo um caminho, né? Do início da questão da prevenção, da importância das redes que são para fortalecer. E uma dessas redes é a questão do atendimento psiquiátrico, atendimento específico. Quem tem condições de pagar um tratamento particular é uma realidade, vamos dizer, pequena da massa, né? Então, quando você tem o apoio do CVV, que é um atendimento gratuito, que, pelo menos, te dá um conforto naquele momento, é uma realidade. Só que a gente tem uma carência muito grande na rede pública e parece que ainda está um pouco longe de conseguir mudar essa realidade. O que dá para tentar, como conscientizar os governos e, principalmente, a sociedade, de que isso é um bom investimento, um investimento importante? Os estudos já mostram que, financeiramente, para um governo que queira utilizar isso em termos de gestão, vai ser bastante bem-vindo, assim, né? Os resultados são enormes. Eu posso falar um pouco da experiência em Novo Hamburgo, né? Na Fundação de Saúde, a gente tem uma equipe que trabalha no hospital e é um hospital que absorve os 250 mil habitantes da cidade quando eles entram em crise. Então, existem as unidades de pronto-atendimento e os postos e os CAPs, as pessoas que vivenciam a realidade do SUS. A gente tem trabalhado muito para existir uma escuta em qualquer lugar onde a pessoa se apresente. Que ela possa ir para o primeiro médico que ela puder ter acesso, ou enfermeira, ou pessoa que está naquele posto próximo da sua casa. Se a situação ainda está em um estágio assim, se houve algo mais sério, enfim, ou está em um atendimento clínico e aí aparece uma demanda psiquiátrica, que os médicos dos plantões também, e isso, assim, eu, particularmente, batalho conversando um a um e tenho batalhado também para a gente fazer capacitações. Mas, para a sociedade pensar assim, isso é precário, isso realmente é muito abaixo da nossa necessidade. É preciso, até mesmo, assim, esforços conjuntos de pessoas, agrupamentos de pessoas que se propõem em comunidades a trabalhar junto, ajudando as coisas a andarem melhor enquanto a gente não abre vias de acesso melhor. Para ter uma ideia, assim, a ponta do atendimento, que é a internação. A internação é aquele momento, assim, não dá para a gente contar que não vai acontecer a tragédia se a pessoa ficar no seu ambiente. Tem muito conflito ou não, não consegue se estabilizar naquele ambiente, ela precisa ser retirada e internar. Para a OMS, é preciso ter cinco leitos para cada mil habitantes. E a gente tem, aqui no estado do Rio Grande do Sul, 0,08. Ministério do Ministério? O OMS, mundialmente. O OMS, mundialmente. Então, a gente tem uma redução muito, muito séria no número de leitos disponíveis para alguém que está na crise. Poupar de chegar em crise seria muito importante. Novo Hamburgo segue pouco esse índice e a gente está tentando fazer com que as coisas sejam o máximo absorvidas. Então, eu trabalho com a equipe para fazer uma absorção de tudo que puder chegar, porque nada vai ser diferente do que o suicídio evitado. E a gente vai até mesmo fazer a população ser parte desse processo, compreendendo que elas também têm que buscar os outros e tentar trazer a eles para fazerem alguma coisa no CAPS, que o CAPS é o Centro de Atenção Psicossocial, para onde as pessoas vão depois fazer um trabalho multiprofissional e em vistas a um dia ir para o posto do T-ALTA, enfim, no processo de tratamento, que se sabe, e no tratamento, pegando a pessoa numa crise, ele é um processo que se estende um tempo e todo um grande grupo de profissionais tende a passar, a participar quando a crise existe. E recursos de tratamento, eles também às vezes são limitados. Felizmente, muitas prefeituras estão com um bom rol de medicações suficiente para fazer frente a todas as necessidades de a pessoa conseguir ver o psiquiatra e ser bem prescrito. Mas é precário ainda em termos de filas de acesso. Isso é importante. Mas não é tão diferente em outros aspectos, como o privado e saúde suplementar. A redução de leitos aflige todos. Realmente, é uma situação que está... A gente vivencia, sim, que, de fato, os psiquiatras são contra manicômios, são contra todas as instituições restritivas, são contra internações a perder de vista, são contra familiares serem deslocados de um tratamento. E no Hospital Geral de Novo Hamburgo, a gente deixa plena circulação, a qual ali ouve, faz o que a gente puder para explicar para os familiares o papel que eles têm. Tem trabalho nesse sentido também. E vê a questão de uma realidade que é nova, que talvez ajude a desestigmatizar um pouco essa cena. O Hospital Geral hoje é o ambiente do tratamento psiquiátrico mais comum, onde o paciente está internado em uma unidade que é ou conjunta ou ao lado, de unidades cardiológicas, cirúrgicas, que tem um tipo de abordagem médica padrão dentro dos hospitais. E trata dessa sua condição, que é letal, que tem todas as prerrogativas médicas de prejuízo na vida e tem a sua alta da mesma maneira. Então, isso, apesar de já existir em papel, ainda tem muito o que crescer. Mas existe. O senhor falou lá no primeiro bloco a respeito do uso de substâncias psicoativas, como risco também, fator de risco. O usuário de droga, ele está mais propenso a uma patologia psíquica e, enfim, posteriormente... E aí a gente coloca também o álcool junto? Mas, é... É, exato, exato. Qualquer tipo de... O álcool. O álcool, ele é um imenso problema de saúde pública brasileiro. A gente não consegue chegar a uma abordagem, assim, que realmente consiga dar um controle em níveis populacionais, no álcool. Mas a realidade de quem está trabalhando nas emergências pega, de certa maneira, aparelho entre o que é um problema de álcool e outras drogas. A questão disso chegar a ser um suicídio, assim, quando o álcool e as outras drogas se colocam na vida de uma pessoa de uma maneira muito difícil de resolver, tratamentos que já se tentou falharam, a pessoa tem resistência, às vezes, a receber ajuda, a gente acaba tendo, então, que pensar que não estão sozinhas. Também tem outros quadros, como depressão e outras coisas. Quem vive só dentro do quadro da droga, tem ainda assim a neuroquímica, que ele vai ter, dá um pico eufórico, por exemplo, no caso da cocaína e crack, ele vai ter períodos posteriores de depressão induzida, né? E onde ele pode, perfeitamente, porque já se percebe numa vida toda prejudicada, fazer tentativa de suicídio, e é o que a gente vê. Mas não é parecido, necessariamente, com o que se vê em depressão. É um processo, assim, mais ligado a aflições, a um quadro de desespero e de descontrole de toda a situação que ele está vivendo. Infelizmente, esse problema ainda... A gente tem muita luta pela frente, porque o cenário de um tratamento de dependência química, ele é bem mais complexo, normalmente. Ele vai envolver diferentes níveis, diferentes pessoas vão ser mobilizadas pela ajuda do dependente químico. Mas uma pessoa dependente química que deixa da substância tem ao seu redor muitos depressivos, outras pessoas que também vão melhorar, e a situação vai melhorar de todo um grupo, né? Então, eu acho muito válido todos que puderem ter essa iniciativa. Doutor, o programa está chegando ao final. Eu queria só aproveitar, dar um espaço para a Lisiane chamar o serviço do CVV, dar os contatos, os canais, para quem gostaria, e que o senhor desse uma última palavra de orientação para os familiares também. Lisiane, por favor. Sim. O CVV, ele presta apoio emocional 24 horas por dia, todos os dias, pelo telefone 188. Quem quiser ligar, é gratuito, pode ligar. O CVV precisa muito de voluntários também para atender essa demanda de quase 10 mil ligações diárias que nós temos, né, todos os dias. Então, para isso, basta acessar o nosso www.cvv.org.br. Ali vocês podem se inscrever para ser voluntários, podem acessar o chat, podem, a partir daí, 188, podem saber onde é que tem posto CVV pelo Brasil todo. E usem esse serviço, né? É um serviço que é gratuito, que não custa nada, ele serve de bombeiro da alma, né, doutor? Assim, naquela hora que está aflito, liga para lá, o voluntário está lá, ele está doando 4 horas semanais, só para isso, está disposto a ouvir, conversar, e tentar fazer com que a pessoa fique melhor. Então, ligue para o CVV, 188, gratuito. Eu fico feliz de poder ter a oportunidade de cumprimentar, Lisiane, pessoas que estão trabalhando no CVV do todo o Brasil, que fazem uma imensa diferença nessa situação que a gente vive. Eu convidaria os familiares, realmente, a terem um olhar que, às vezes, a doença, a vivência da dor, desse sofrimento que se vai ter dentro de uma família, é um fator de união, é um fator de aproximação, é um fator de vencimento, de superação de dificuldades que se vai ter dentro dessa família. E que existem equipes que ajudam vocês a saírem dessas. Então, eu acho que é uma coisa muito importante se ter, assim, é não deixar a solidão vencer, a pessoa ficar isolada, mesmo que o familiar não consiga entender o que ela está sentindo, não deixar a situação ficar fechada dentro de um quarto, isolada dentro de um apartamento, que não se sabe o que está acontecendo, fazer parte dessa situação de vida. E o convite que fica, assim, é realmente... A gente vivencia uma realidade de muitas condições psiquiátricas, quase se brinca que muitas pessoas quase não se fica fora de um quadro psiquiátrico hoje em dia. De fato, a gente pegando desde os mais levezinhos, é muito, muito mesmo. Não quer dizer que precisa se tratar, nem nada, mas eu acho que, assim, uma das primeiras coisas que o familiar pode validar é que pode, sim, estar acontecendo alguma coisa, pode, sim, estar acontecendo alguma coisa reversível, está se perdendo tempo. E as relações interpessoais podem ser muito melhores, as tensões em trabalho podem ser muito minimizadas. Olha, a leitura da vida antes e depois do tratamento pode ser completamente diferente. Isso inclui o suicídio. Doutor Matheus, muito obrigado pela presença aqui no Frente a Frente. Eu agradeço aos colegas de bancada, Lisiane, parabéns pelo trabalho. E agradeço muito, como sempre, a sua audiência. Boa noite. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.